Olá pessoal, me chamo Irla Tavares, sou professora da rede municipal de ensino de Brejo da Madre de Deus, leciono na escola municipal Nossa Senhora do Bom Conselho e trabalho com crianças do Maternal 2. Passando aqui hoje para mostrar um pouco das nossas atividades que estão sendo vivenciadas em casa, né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, meus amores, o que é? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra aí? A primeira coisa é usar álcool, né? Tia Irla tem aqui, ó, o álcool para fazer a higienização das nossas mãos, ó. Tia Irla vai passar na mão o álcool, né? Fez a higienizaçãozinha das mãos. Vocês façam aí também, tá certo? E agora vamos dar início à nossa aula com uma música bem legal que nós utilizávamos muito na nossa sala de aula quando estávamos juntinhos, que é a música O Sapo Não Lava o Pé, vamos. Ó, Tia Irla tem aqui um sapo, né? Ó, nosso sapo aqui. Vamos já iniciar a nossa música, tá certo? Vamos cantar com Tia Irla. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Novamente. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé. Nós vamos trabalhar a cor verde. Tia Irla escreveu aqui nessa folha de ofício que hoje nós vamos trabalhar a cor verde. Por isso que Tia Irla ficou toda linda hoje. Tia Irla colocou umas penas verde aqui, ó. Tia Irla tá com duas penas verde. Tia Irla colocou um bóri, né? Na cor verde. Um verde neon. Um verde bem cheguei. Tia Irla também colocou um chapéuzinho que nesse chapéu tem a cor laranja que nós trabalhamos na semana passada, né? E também temos um verde neon. Tia Irla também tem uma saia aqui de tule, ó. Que também está na cor verde, não é verdade, meus amores? Então, pra trabalhar a cor verde, nós precisamos de alguns objetos da cor verde. Quais são esses objetos da cor verde? Hum, vamos pensar. Deixa eu ver. Eu tenho alguns objetos aqui na minha casa da cor verde. O primeiro objeto que nós podemos perceber foi na música que fala sobre um sapo, né? Ó, sapo. Esse sapo, ele está na cor verde, não é, meus amores? Vai mostrar outros objetos que Tia Irla tem aqui na casa dela da cor verde. Tá ok? Vamos ver... O que é isso daqui que Tia Irla tem na mão? Quem é que sabe me dizer o que é isso? Um brinquedo? E esse brinquedo é o que? Um carrinho. Qual é a cor pessoal desse carrinho, hein, meus amores? Qual a cor desse carrinho? Ele está na cor verde. E é uma cor secundária, né, ó. A cor verde, não é verdade? Ó, vamos agora pra outro objeto de cor verde que Tia Irla tem aqui em casa, né? Tia Irla encontrou um copo. E esse copo está na cor verde, que também é uma cor secundária. Quem tem aí um copinho da cor verde pra mostrar a Tia Irla? Hein? Cadê o copinho? Tia Irla tem um copo verde, que serve pra Tia beber água, né? Além do copo, nós temos dentro desse copinho... E tá fazendo barulho, o que será esse barulho? Eu estou escutando um barulho. Que barulho é esse? É o barulho de alguma coisa que está aqui dentro desse copinho. Vamos ver o que é. Deixa a Tia Irla tirar a tampa. Tia Irla tem o que aqui? Bolinhas. Quantas bolinhas Tia Irla tem aqui? Vamos ver. Tia Irla tem uma bolinha de cor verde também. Aí coloca dentro do copo. Uma bolinha verde. E outra bolinha verde. No caso, nós temos duas bolinhas na cor verde. Por isso que tava fazendo aquele barulhinho, ó. Né? Ó. O que Tia Irla tem mais na casa dela de verde? Deixa a Tia Irla procurar. Tia Irla tem aqui um porta giz. Um porta giz, um porta lápis de cor. E aqui está o giz de cera, né? Que Tia Irla tem aqui em casa. E nós temos um giz de cera da cor verde. Que é um verde neon. Igual a roupa de Tia Irla, não é verdade, meus amores? Nós temos esse verde mais claro, que é da cor da minha roupa, que é o verde neon, né? E nós temos um verde mais escuro, que é da cor da caixinha. Que nós colocamos os nossos giz de cera, tá bom? Ó. Aqui está. Eu tenho diversas cores aqui, né? Nesse porta giz de cera. E a cor dele é o verde. Outro objeto da cor verde. Quem aí tem em casa bloquinhos? Em casa. Bloquinhos lógicos de encaixe. Quem tem? Ó. Tia Irla tem um bloquinho, dois bloquinhos. Tia Irla tem dois bloquinhos de cores iguais. Que são a cor verde. Não é verdade? Eu tenho um bloquinho verde com outro bloquinho verde. O que é que eu vou fazer? Eu vou encaixar esse bloquinho. Encaixei. Que também está na cor verde, né? Muito bem. Vamos para mais uma cor. Vamos para mais um objeto da cor verde. Vamos. Tia Irla tem aqui o quê? Uma tinta. Alguém aí tem em casa uma tinta guache? Tem ou não? Fala para a tia Irla. Alguém aí tem uma tinta guache da cor verde para usar? Para depois a gente fazer uma tarefa bem divertida. Será que tem ou não? Tia Irla tem aqui sim, ó. Uma tinta guache da cor verde. Não é, meus amores? Então, tia Irla mostrou a vocês alguns objetos da cor verde. Vamos fazer a contagem. Um, dois objetos da cor verde. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Nós tivemos oito objetos de cor verde. Tia Irla conseguiu encontrar oito objetos de cor verde na casa dela. Agora, a nossa atividade de hoje, eu quero que vocês aí em casa junto com o papai e a mamãe procurem objetos na cor verde. Vocês vão procurar um objeto da cor verde e vão fazer um vídeo mostrando os objetos que encontraram em casa que tem a mesma cor dos objetos de tia Irla, que é a cor verde. A nossa aula de hoje foi trabalhando a cor verde, né? Então, eu quero que vocês aí em casa, com a ajuda do papai e da mamãe, trabalhem, procurem objetos na cor verde. Pelo menos dois objetos na cor verde. Faça um vídeo pra tia Irla mostrando quais são os objetos da cor verde que você teve e tem na sua casa. Depois de realizar essa atividade, nós vamos realizar uma atividade escrita, né? Trabalhando a coordenação motora na nossa apostila que a tia Irla entregou. Tia Irla vai colocar no nosso vídeo essa atividade que nós trabalhamos a cor verde, que nós também trabalhamos a coordenação motora e também usamos bolinhas de papel crepão verde nessa atividade. Beijinhos, meus amores! Lembrando a vocês que muito em breve tudo isso vai passar. Muito em breve nós estaremos juntos para nos abraçar, pra pegar na mão do coleguinha, pra brincar junto, pra beijar o coleguinha. Se Deus quiser, vamos ter fé em Deus, vamos nos cuidar, usar a nossa máscara quando for sair de casa, usar o álcool pra fazer a higienização das nossas mãos, né? Pra que isso tudo volte ao normal e que em breve nós possamos estar juntinhos, brincando, nos divertindo, na verdade, abraçando o coleguinha, compartilhando os brinquedos, fazendo mais o que? Beijando, tia Irla, abraçando, e vamos nos divertir muito. Isso logo, logo vai passar e logo, logo você e eu estaremos juntos na nossa escola, tá bom? Um beijo bem grande de tia Irla. Tia Irla está morrendo de saudade de vocês. E muito em breve nós estaremos juntos para compartilhar novas aprendizagens. A mamãe e o papai que está em casa auxiliando o seu filho nas atividades. Meus parabéns, papai e mamãe, continuem assim, tá bom? E aos meus amores que estão realizando as atividades em casa, tia Irla só tem a dizer que muito obrigada. E vocês estão de parabéns, meus amores. As atividades de vocês são lindas, são perfeitas. Tia Irla está mandando um coração para vocês. Um beijo bem grande e fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau!